Olá pessoal, bem-vindos ao New Show. Assista agora ao resumo semanal da novela Órfãos da Terra de 12 a 17 de agosto. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Capítulo 114, segunda-feira, 12 de agosto. Todos comemoram o resgate de Laila. Padre Zohan e Laila lançam o canal do Instituto Boas-Vindas na internet. Rania se preocupa com Dalila. A vilã arma contra Almeidinha e Gabriel teme o plano. Almeidinha insiste para que Pericles se aproxime de Camila. E Zuleika insinua que o rapaz pode ser diferente do pai. Rania comenta com Miguel que desconfia de que o bebê de Dalila não seja de Jamil. Sibeli pergunta a Camila sobre Valéria. Helena se incomoda com o comportamento de Elias. Todos se arrumam para ir ao passeio sugerido por Pericles. Gabriel anuncia a Dalila que armou um flagrante para Almeidinha. Capítulo 115, terça-feira, 13 de agosto. Gabriel garante a Dalila que a denúncia contra Almeidinha será feita. Helena chega ao passeio e Missade se irrita. Abner e Latifa sofrem longe um do outro. Eva fica triste ao descobrir que Omar foi embora. Esther pede que Latifa volte para sua casa para ficar com Abner. O delegado comunica a Tomás a denúncia feita contra Almeidinha. Elias discute com Helena na frente de todos e Missade o repreende. Faruque e Muna falam sobre sua primeira noite juntos. Hussein se aproxima de Helena. Todos contemplam a vista no passeio com Pericles. Sibeli sente a presença de Davi e Benjamim e Martim se preocupam. Camila se machuca e Valéria a ajuda. Souza encontra as drogas plantadas por Gabriel e dá voz de prisão a Almeidinha. Capítulo 116, quarta-feira, 14 de agosto. Almeidinha afirma que foi vítima de uma armação e acusa Dalila de tê-lo prejudicado. Souza promete a Almeidinha que investigará seu caso. Sibeli conta para Rania sobre suas sensações com Davi. Todos apoiam Almeidinha e Zuleika e Jamil garante que Dalila pagará por seus crimes. Esther pede que Latifa se converta ao judaísmo para ficar com Abner. Fauzi confronta Dalila sobre a prisão de Almeidinha. Miguel e Caetano incentivam Santinha a se afastar de Fauzi, mas Rania diz confiar nele. Benjamim se declara a Letícia e a beija. Rania, Laila e Jamil concluem que Dalila está mentindo sobre a paternidade do bebê. Capítulo 117, quinta-feira, 15 de agosto. Jamil e Laila pensam em como provar que o filho de Dalila é de outro homem. Latifa aceita se converter ao judaísmo e Abner comemora. Geraldo afirma a Eva que comprou sua floricultura com documentos fornecidos por Omar. Muna parabeniza Faruque por seu novo emprego como médico. Boris encontra Mamed desorientado na praça. Jamil pede ajuda a Evandro para libertar Almeidinha. Zuleika se desespera quando Almeidinha é transferido para uma prisão. Boris alerta Ali para o estado de Mamed. Laila vai ao laboratório onde Dalila fez o exame de DNA. Aline e Caetano recebem a autorização para serem os padrinhos afetivos de Salma. Sibeli tem uma ideia para ajudar Almeidinha. Pericles oferece um contrato para Tereza cantar no exterior, mas sem Jean. Eva sofre ao constatar o golpe aplicado por Omar. Gabriel flagra Valéria tentando acessar o computador de Norberto. Jamil e Hussein abordam Calpurnia. Capítulo 118 Sexta-feira, 16 de agosto Jamil e Hussein checam o apartamento de Calpurnia, de onde se vê a casa de Almeidinha. Gabriel provoca Valéria, que acaba descobrindo a senha de Norberto. No laboratório, Laila percebe o nervosismo do biomédico Fernando. Ali, Sara, Faruque e Boris apoiam Eva. Esther e Abner ensinam a Latifa costumes judaicos para sua conversão religiosa. Hussein e Jamil descobrem que Calpurnia mantém diversos registros da vida íntima de seus vizinhos. Zuleika acredita que Letícia está interessada em um rapaz mais jovem. Laila pede ajuda a Benjamim para investigar Fernando. Calpurnia mostra a Jamil e Hussein fotos dos homens que armaram o flagrante para Almeidinha. Valéria se abre com Camila. Tereza termina o romance com Jean e aceita o convite de Péricles para a turnê internacional. Jamil apresenta as provas da inocência de Almeidinha para Evandro e Tomás. Capítulo 119 Sábado, 17 de agosto Jamil, Hussein e Calpurnia explicam a Evandro e Tomás como conseguiram as provas. Elias e Helena discutem. Aflito com as desconfianças de Laila, Fernando procura Gabriel, que o aconselha a deixar o laboratório e sumir por uns tempos. Laila confronta Fernando, que confessa ter adulterado o exame de DNA do bebê de Dalila. Benjamim grava a confissão de Fernando. Muna e Ali pensam em contatar Rogério para ajudar Eva a recuperar sua loja. Evandro afirma que as provas libertarão Almeidinha. Jamil e Hussein apresentam Calpurnia à família e todos agradecem a senhora. Um informante da polícia alerta Gabriel sobre a possível libertação de Almeidinha. Gabriel faz uma proposta a Valéria e Camila ouve. Boris ajuda Latifa a se preparar para sua conversão. Bruno e Mari se amam. Letícia e Benjamim pensam um no outro. Souza anuncia a Almeidinha que ele está livre. Jamil e Laila confrontam Dalila. Tchau. 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 Tchau.